Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar de dois casos, resolvi fazer esse vídeo extra, principalmente para falar do Daniel Silveira e do cantor Belo, beleza? Daniel Silveira foi preso, certo? Vocês acham que devem estar sabendo o caso, né? Daniel Silveira, para quem não conhece, é aquele cara que ficou famoso pela infeliz ideia de rasgar a placa da Marielle, né? O lado do Witzel lá, o outro lixo lá, certo? E também depois ficou famoso, por exemplo, querer entrar no avião sem máscara. Aqueles caras de direita bolsominion que só atrapalham a vida dos outros, tá ligado? É ex-policial, né? Ele deixou de ser policial depois que ele foi eleito com 31 mil votos. Então, 31 mil otários e otárias votaram nesse cara, porque esse não é o típico cara que ele deixa dúvida do que ele representa. Ele representa, sim, um lado fascista, um lado de ultradireita, ele defende as coisas que o Jair Bolsonaro defende. Então, não tem dúvida quem votou num cara desse. Não tem nem quem ser chamado aqui de cidadão, desculpa, tá ligado? Então, quer dizer, desculpa não, dane-se, na verdade, né? Então, é o tipo do público que um cara foi eleito por um público mais burro que ele, no mínimo, certo? E eu falo tranquilamente isso porque é o seguinte, todo vídeo de esquerda, quando a gente vai postar, ou de centro, ou de não sei o que, não sei nem a dominação dessa porra que a gente faz, todo vídeo desse que a gente vai gravar tem que ficar tomando cuidado com o que fala, pá, tá ligado? Mas tem cara, realmente, que nem o Daniel Silveira, que não merece nada de deixar dúbio, nada. Porque ele não deixa nada dúbio também. É o perfil dele. O perfil dele é falar o que ele pensa e que se dane os outros que vão achar, certo? Então, com essa carreira maravilhosa que ele construiu, né? De passar mais horas exercitando músculo do que a cabeça, tá ligado? Então, ele ganhou esses 31 mil votos aí. O que ele fez com o mandato dele? Em vez de ser um cara que lutou pelas pessoas, que, tudo bem, que ele não se propôs a isso no começo, né? Ele fez o quê? Ele simplesmente grava vídeos de ódio, grava vídeo falando que o cara vai tomar um tiro na cara e vai ver como que o bagulho é louco na rua, ameaçando as pessoas, né? Ou seja, toda aquela pose que a gente conhece aí da extrema-direita, que, inclusive, os seus asseclas também fizeram. Agora, uma pseudo-manifestação aí, pegaram um cara lá que estava com a placa da Marielle, jogaram o cara no chão, tentaram bater no cara, tudo. Imagina um pouco desse cara, rapa. Vocês que estão acompanhando o meu canal há algum tempo, imagina. Então, o cara foi preso por quê? Ele incitou ódio ao STF, né, mano? Pegou o negócio lá e, mano, escraxou, escraxou mesmo. Falou uma pá num vídeo, pôs o vídeo em público, né, mano? Citou nomes, desafiou pessoalmente, né? Desafiou pessoalmente o Alexandre de Moraes. E você sabe que eu nem gosto muito do Alexandre de Moraes também, porque ele trabalhou com o Alckmin aqui em São Paulo, é responsável pela pá de um bagulho ruim também. Mas, certo? Quando ele trabalha com o Alckmin, né? Puxa a capivara que vocês vão ver. Mas, o cara tá num cargo que você não pode falar aquilo que o cara falou. Certo? Ainda mais sem provar e pá. E, com baixo calão daquele jeito, desafiando o cara daquele jeito. Então, o cara foi preso, continua preso aí. Ah, mas pode ser domiciliar, pode não sei o quê. Mano, o importante é que perdeu moral. PSL tá caçando ele, entendeu? E aí segue o mesmo caminho do Witzel, né? Segue o caminho. Ganha popularidade, tenta tumultar a vida dos outros, e depois acaba preso, né? Então, é um cara que, assim, eu nunca falei dele aqui no canal, nunca achei que valia a pena falar. É o tipo de simpatizante de um movimento destruído aqui no Brasil, mas que sim, encontra muita reverberação, encontra muita voz em meio a uma parte da população. Certo? Outro fato que a gente vai comentar aqui no canal é do cantor Belo. Eu vi muita gente nas redes pedindo, ô, puxa o bonde aí, fala um pouco do Belo. Você acha que tá certo? Pá, tá errado. Então, eu vou dar meu ponto de vista aqui. Tá, rapaz? Como sempre, não é obrigado a vocês apoiar. Mas se deixar o comentário aí no canal, deixa o comentário, pelo menos educado, que aí a gente mantém o comentário. Certo? Comentário deselegante. Não precisa concordar comigo, mas comentário deselegante a gente vai tirar, porque tem hora que também não dá pra deixar um comentário desse. Beleza? Sobre o Belo. O Belo fez aí um show, aglutinou pessoas. Por isso tem que pagar, por isso tem que sofrer mesmo. Nós estamos na pandemia, as pessoas se contaminando, isso é um desrespeito com os médicos, desrespeito com as vítimas. Tá ligado? Hoje mesmo eu tenho um parceiro meu que faleceu, né, mano? Conhecido, um vôo de um parceiro meu, infelizmente, acabou de falecer, também vítima do Covid, entrou com febre no hospital e faleceu em dois dias. Então, assim, é todo dia notícia, todo dia gente doente, e aí um cara desse provocando essa aglutinação tá errado também. Beleza, ponto. Certo? Que não só ele pague, que todos os outros também que fizeram shows aí, paguem também, porque o bagulho, né, tem vários boys fazendo show de quebradinha aí, e o bagulho também não tá sendo cobrado. Agora eu queria aproveitar isso pra ressaltar como o Cantor Belo, ele é tratado por ter sido pobre, tá ligado? e essa criminalização do cara pobre, como ela funciona? Mano, os caras pegam, o cara escracha, invade a casa do cara, pega dinheiro, pega a arma do cara, pega relógio, coloca tudo junto pra caracterizar o cara, o povo vê aquilo, anos de idade alerta, vendo aquele monte de coisa que o cara escreve, até o nome da polícia com mais de dinheiro. Quando põe aquilo tudo parece que o cara é bandido, criminaliza o cara, tá ligado? O dinheiro é do cara, os relógios é do cara, a arma é do cara. 150 fuzil foi encontrado com os milicianos coligados lá, com o governo. E, e, escracharam desse jeito? Jogaram o fuzil em todas as mesmas, escreveram o nome da polícia com o fuzil? Nada. Ah, Ferreiros, mas um crime não diminui o outro. Mano, não é crime ter dinheiro em casa, não é ter Rolex em casa, não é crime, senão tem apresentador de TV e tudo preso, certo? Mas quando o cara vê da periferia, essa é a forma de escrachar o cara. Isso eu acho errado. Beleza? Tem um caso semelhante que aconteceu há alguns anos atrás. Um senhor foi sacar um dinheiro no banco, chegando lá no banco, o valor era alto, a caixa ligou com a polícia, a polícia foi lá, invadiu a casa do cara, jogou o dinheiro na mesa, o cara tinha um revólver 38 registrado dele, colocaram o revólver, duas faquinhas de mesa, até isqueiro colocaram, certo? do lado para poder mostrar, mostrar, eles cracharam na mídia, o cara era negociante, o dinheiro era do cara, micro empresário de quebrada, o dinheiro era do cara, e o cara está até hoje tentando limpar a imagem dele, teve que mudar de casa, tudo acabou com a vida do cara, certo? Porque quando mostra aquilo ali, aquilo ali é para legitimar a criminalização, certo? Para falar, mano, esse cara aí, ele é periferia, ele é criminoso. Então, rapaz, não espanta não, se o cara entrar em um lugar meu, na minha casa, na onda sul, no lugar, juntar uma faquinha de mesa, juntar uma chavinha de fenda dessa aqui, juntar uma fita esparadrapa, juntar adesivo, tá ligado? Meter dinheiro em cima do balcão, fala o quê? O quê que é? Nossa, é sequestrador, é bandido, é usuário de... que essa chave de fenda é para fazer cachimbo, o quê que é? Entendeu? Então, tudo dá essa conotação. O tratamento que se dá para quem foi de periferia é um tratamento de criminalizar já o cara, pela imagem. A mídia criminaliza pela imagem, tá ligado? E aqui eu não estou para defender o Belo, não tem nenhum vindo de relação com ele, tá ligado? Mas a verdade é essa. Está errado? Aglutinou? Está errado, tem que pagar por aglutinar, por topar fazer show. Agora, querer coligar o cara, porque lá naquela área que permite os eventos, é tráfico e tal, parem de ser hipócritas, parem de ser hipócritas. Quando o Michael Jackson veio para cá, por que não prenderam todo mundo que estava com ele, tá ligado? Tudo autorizado pelos caras, ah, pelo amor de Deus, mano, quantos de vocês vão fazer filme nas quebradas, vão fazer seriado, quantos de vocês vão procurar a gente na quebrada e aí dá aquele toquinho, ó, estou subindo em tal lugar. Aí a gente até fala, não precisa não, não está comigo não, estou subindo porque eu conheço o cara, pá, e depois vem que hipocrisia, vem que hipocrisia. Quantos repórteres que estão aí julgando o cara, mostrando as imagens, né, destruindo a imagem do cara, escrachando a imagem do cara, tá ligado? Porque o cara tem, tem que ter autorização para cantar ali, do cara, então é coligado ou com o tráfico. São minha vergonha na cara, é muito hipocrisia. Isso é um país, mano, que nem para profissional serve, rapaz. Essa é a verdade, nem para profissional, entendeu? Então vamos chegar no entendimento, não caia nessas armadilhas, mano. Às vezes o cara pega um artista e mostra uma garruxa, tá ligado? Põe dinheiro do lado e mostra uma garruxa de colecionador do cara, né? Agora os filhos do Bozo lá podem andar com fuzil dentro de casa, podem andar com pistola, com tudo. Então isso tem que ser muito repensado. A forma que a mídia mostra é muito covarde, tá ligado? Mostrando o cara sendo preso, mostrando o cara sendo detido daquele jeito, polícia em volta, tá ligado? Quando é os caras que tem a ver com política aí, os caras que... Esse sim, tá ligado? E pode puxar a capivada de vários artistas aí que, mano, é tão criminoso também porque trabalhou pra prefeitura, fez show pra governo, quer mais... Quantos líderes aí do governo foram presos e os caras fechou pra esses caras, tava lá da lá nas fotos. Então, se for pegar, por que tem que pegar só o cara que liberou morro pro cara cantar? Certo? Então é muita hipocrisia. Rafa, fica ligeiro. Fica ligeiro porque os caras criminalizam, tá ligado? Quem eles acham que pode criminalizar? Quem eles acham que pode alcançar? Entendeu? Vamos se tocar, mano. E sobre o Daniel Silveira, que fique preso, que apodreça, que cumpra, tá ligado? Que cumpra, que seja amaldiçoado mesmo pelo que fez, mano. Pelo rasgar a placa que envolve o nome de uma mina militante, lutadora, de verdade, guerreira, olho no olho, certo? Uma mina que faz muita falta pra esse país. Tem gente que faz falta pra esse país. e a Marielle faz falta nesse país. Então que paguem, mano. Não pagou lá pelo discurso de ódio? Paga aqui pelo discurso de ódio. Beleza? A vida é cíclica, irmão. A vida é cíclica. Beleza? Achei pra vocês. Deixem seus comentários. Como eu falei, eu sei um vídeo extra, eu fiquei com vontade de falar isso aí. Tá bom? Deixem seus comentários aí no canal. Se inscrevam no canal. A gente tá chegando a 60 mil e logo a gente vai fazer uma live pra vocês de presente desses 60 mil aí respondendo perguntas e tal. Tá bom? 60 mil inscritos. Não é? Foi uma batalha até aqui. Agradeço a todos vocês. Axé na caminhada de vocês. Tamo junto.